Hoje é aniversário da Belly, gente! Olha quem tá aqui, o Fábio já vai colocar o cinto, é que a gente ainda tá no condomínio. E a gente tá indo agora lá pra casa da minha mãe, que vai ter um café da manhã especial. E eu vou gravar um vlog do dia da Belly, porque, gente, o dia da Isabella é sempre um dia muito especial, porque ela ama fazer aniversários, então ela prepara cada mínimo detalhe do dia dela. Eu tô com uma dor no estômago esquisita. Enfim, então vamos, né, gente, eu levo vocês, não esquece de curtir, dá like, que eu acabei de acordar, gente, calma, que o processo é mais lento aqui. Comentar, se inscreve no canal e vamos pro vídeo! Parabéns pra avô! Você já comeu? Já, tô empada! Não, te levo na aulinha, vamos comer. Olha o café da manhã, beijinho! Como você está se sentindo nesse dia tão importante pro universo? Estou me sentindo com 22 anos. Isso mesmo! É verdade! Não, 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 não. É verdade! É o take my hand It was a cause of my euphoria Hey, 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 hey Nossa, nem tá amadando Ela tá chorando e ela nem sabe o que que é Já pode abrir? Vai, ah Que gracinha, mamãezinha Oh, meu Deus, é o Xoxoxa E uma máscara de rosto Coreana, Mário Eu amo ela de verdade Obrigada, amiga Obrigada Gente, olha o almoço, que especial E olha quem tá aqui Lela, Gabriel, Giovanni, Liane, Vandinho Uhul E aniversário E olha só, Gel, em sua homenagem Você acha que isso aqui é pra Bela ou é pra você? É pra você Eu tô achando que é pra Bela que me desculpa Mas eu acho que é pra mim Vandinho, tá de prazer E olha quem tá ali E olha quem tá ali Faltou a aula? Não, e a pessoa E aí, Bruno, então Eu mesmo tô comprando as Eu tô comprando as bolinhas, né? As bolinhas, né? A sua vida Então, quanto mais você tiver cheia da palavra de Deus Mais sabedoria vai sair da sua boca Mais sabedoria vai entrar no seu coração Na sua mente E mais você vai andar Debaixo dos... Olha com quem eu estou No aniversário Oh! Oh! Estamos indo comprar a embalagem do bolo da Bela Eu não mostrei o bolo Mas ela vai mostrar pra vocês, né, Bela? E a gente tá indo abastecer o carro da Tainara Vocês não conhecem a Tainara, né, gente? Nem vão Porque a Tainara é só minha Não vou mostrar Brincadeira A Tainara era minha amiga do ensino médio Oxi! Era porque continuou pra vida Hum... Enfim, gente Deixa pra quem acredita E a gente tá indo abastecer o carro da Tainara E... Olha só E lascou-se feio agora Olha só E o carro ali não obedeceu E depois a gente vai comer cookies Que é o sonho da Isabelle É, finalmente eu vou conhecer E a gente filma tudo pra vocês, né, gente? Já abastecemos o carro Já fizemos tudo Agora estamos indo com o MacCookies Nossa, tanto espaço Gente, na feira do Japão Taida, tchau! Amiga da... Todo um belha aparece, Carol Estamos aqui na feira do Japão Olha que gracinha, gente Uh... 23 anos Tira foto aí do lado do... Do JK Peraí, deixa eu pegar aqui mesmo Oh... Querida Muita felicidade Muitos anos Parabéns Parabéns Só pras 23 velas Vai, mãe! Vai ser roubo Quase Você tentou acertar o quê, Beth? Ah, vai ser frio O robô Beth, a cortina lá atrás, Beth Não vai pra casa não, Beth Olha lá, olha lá É, pegou, hein? Não derrubou, não No Mentos Olha, tem visório Vai Vai É pesado, tem de ser, né? Ah, vai ser Vai, eu morri Vai, eu morri Vai, eu morri Vai, eu morri Vai, eu quero me ouvir Vai, você, né? Vai, você, né? Não Vai, Bibi, Beth E aí Vai, eu não tenho a minha mão, eu não sou Eu não gosto de ar Vai lá, vai Não, tem que olhar pra mira, né? Onde é a mira? Eita, quase Eu tava mirando em outra coisa Quase que a Bibi ganha o amendo do pão Não, 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 não Eu vou mirar Bibi, ele tá quase Bibi Quem acertar o amendo do pão, leva agora A Bibi já tirou o mesmo Vai, pai Vai, Tata Acho que a Carol vai conseguir A Carol vai conseguir, certeza É a cara da Carol conseguir de primeira Eu nunca tirei nisso Você não vai conseguir, certeza Vai na caixa de chocolate Que a gente já não tem mais um acertão A Tati é que acertar Que é mais sorte Muito pesado esse caminho Fica pra próxima Vai, quer ver? A Carol vai gerar o jogo A Carol vai atirar e vai cair Tipo A Carol é boa em tudo que ela faz Tô aqui pra trazer verdades Deixa eu segurar sua bolsa Vai lá, Carol Uma arma do tamanho Vai, Carol, vai Ganha caixa de pão Carol, eu sempre fiz uma caminhonete Acertou? Foi muito, aham, pegou Não, de pão Não, de pão Não, de pão Como assim foi pra lá Aniversariante agora, galera Ousada Se não ganhar a gente vai comprar mais Eu acertei Não acertou nada Tchau, velho, a concentração Aniversariante, aniversariante Gente, eu não acredito Muito, muito Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí, o bolo tava uma delícia. A gente vai só buscar aqui nossas coisas pra ir pra casa. Que bom que você gostou dos seus 23 anos de nível. Olha só quem apareceu, gente, pra finalizar o vídeo pra vocês. Gente, meu cabelo tá assim porque está com óleo de coco. Então vocês vão ter que engolir ele assim, descabeladinho. E, gente, vim aqui, apareci depois de um longo tempo, falando que estamos de volta. Eu sei que vocês devem estar tipo, ah, volta nada. Mas é sério, gente. Vamos firmar esse compromisso de novo. De três vezes na semana vídeo. Então deixa aí o que vocês querem de vídeo. Lembrando que eu não sou boa em receita, gente. Então nem adianta. Eu posso tentar, mas... Vocês já sabem como é que vai ser. Mas enfim, gente. O vídeo ficou um pouquinho pequenininho. Mas é porque esse vídeo tava aqui. Eu falei, gente, é tão especial esse vídeo pra ficar guardado. Que foi o Univer da Belli. Foi muito legal. Eu nem expliquei, gente. Na verdade, tava tudo gravado já. Só que eu perdi muitos vídeos. Que tipo assim, a gente se arrumando. E eu falei, mesmo assim, eu não vou deixar de postar. E aí, depois que a gente saiu do Cookies, a gente foi pra Feira do Japão. E foi muito legal, gente. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais simplesinho. Mas é de coração pra vocês. E eu sei que vocês amam acompanhar a gente. E as nossas saídas por aí. Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E espero que amanhã tem vídeo, hein? Um beijo. Tchau.